O movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andréas. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. Terremotos são uma realidade negável para todo ser vivo na Terra. Uma liberação súbita de energia na litosfera cria ondas sísmicas que levam ao tremor que sentimos na superfície. A maioria dos terremotos é tão fraca que não pode ser sentida. A menos que você esteja utilizando ferramentas sofisticadas de monitoramento de atividade sísmica. Mas os seres humanos já viram também terremotos fortes o suficiente para lançar objetos e pessoas ao ar e até mesmo destruir cidades inteiras. No passado, terremotos causaram muita destruição a assentamentos humanos que estavam próximos ou diretamente acima das falhas geológicas. Uma dessas falhas transformantes continentais é a infame falha de San Andréas. Múltiplos terremotos ocorreram em San Andréas, sendo o mais notável o terremoto de San Francisco de 1906, que matou quase 3 mil pessoas. Sismologistas e geólogos têm mantido um olhar atento sobre San Andréas desde o último terremoto ocorrido nessa falha, pois não é nada menos que uma bomba relógio. Eles sabem que um evento massivo pode ocorrer a qualquer momento, e a Califórnia precisa estar preparada para isso. Mas por que exatamente os especialistas estão tão preocupados com a falha de San Andréas? E o que acontecerá quando o evento massivo que eles temem realmente ocorrer? Há também a questão de novos tipos de terremotos sobre os quais estamos descobrindo agora, e como a humanidade lidará com essa informação que muda completamente o jogo. E nesse vídeo, nós vamos descobrir sobre tudo isso. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. A falha de San Andréas tem cerca de 1.200 quilômetros de comprimento e forma o limite tectônico entre duas placas continentais individuais, que são a placa do Pacífico e a placa norte-americana. A taxa de deslizamento ao longo dessa falha varia entre 20 e 35 milímetros por ano. O professor Andrew Lawson, da Universidade da Califórnia, Berkeley, foi o primeiro a descobrir a zona norte de San Andréas em 1985. Ele também teria nomeado a falha após o vale circundante de San Andréas. Em 1953, Thomas Gibble, um geólogo, descobriu que centenas de quilômetros de movimento lateral poderiam ocorrer ao longo dessa falha. A falha de San Andréas é dividida em três zonas distintas, cada uma com suas características únicas. Cada segmento também possui um grau diferente de risco de terremoto associado a ele. O segmento norte se estende de Hollister até a tríplice junção de Mendocino. O segmento central segue em direção noroeste de Parkfield e Hollister. E o segmento sul se estende de Parkfield, no condado de Monte Rei, até o Mar Salton. A placa do Pacífico, que está a oeste da falha, está se movendo em direção noroeste, enquanto a placa norte-americana está se movendo em direção sudoeste. No entanto, ela é relativamente sudeste sob a influência da tectônica de placas. Sismologistas descobriram que esse movimento em direção sudoeste da placa norte-americana, em direção ao Pacífico, está causando forças compressivas a se acumularem ao longo do lado leste de San Andréas. Isso se manifesta como as cordilheiras costeiras. O movimento noroeste da placa do Pacífico também está criando forças compressivas enormes, especialmente na região onde a placa norte-americana forçou San Andréas a se mover para o oeste. Isso também levou à formação de cordilheiras transversais no sul da Califórnia. Especialistas especulam que se o limite da placa não mudar como hipotetizado, a massa de terra oeste da falha, incluindo Los Angeles, eventualmente deslizará além de San Francisco e continuará em direção noroeste, em direção à Trencheira de Ilusão. Isso, no entanto, levará muito tempo, quase 20 milhões de anos para ser exato. A falha de San Andréas começou a se formar no meio da Era do Cenozoico, quase 30 milhões de anos atrás. Pesquisas recentes revelaram que perto de Parkfield, na Califórnia Central, a falha de San Andréas está consistentemente produzindo um terremoto de magnitude 6 quase a cada 22 anos. Os eventos sísmicos foram registrados em 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 e 1996. Devido a esses dados, os cientistas previram que o outro terremoto ocorreria em Parkfield em 1993. Mas como aconteceu, eles erraram por alguns anos, porque o terremoto ocorreu não em 1993, mas sim em 2004. Essa frequência de atividade previsível é em Parkfield, uma das áreas mais importantes do mundo para a pesquisa de grandes terremotos. O trabalho no Observatório de Falha de San Andréas, Safford, em profundidade, começou em 2004, logo ao norte de Parkfield. O Safford está tentando perfurar um buraco quase 3 quilômetros na crosta terrestre e na falha de San Andréas. Eles planejavam instalar uma série de sensores que registrariam terremotos ocorrendo perto dessa área. A linha de falha também tem sido objeto de muitos estudos de inundação. Muitos terremotos assustadores abalaram o solo em turno da falha de San Andréas no passado. Esses incluem o terremoto de Fort Terron, de 1857, os terremotos de São Francisco, de 1906 e 1957, o terremoto de Loma Preta, de 1989, e o recente terremoto de Parkfield, de 2004. Há alguns anos, os cientistas têm expressado sua preocupação sobre o temido grande terremoto. Em 2006, um estudo foi publicado por Yuri Fialco, professor associado do Instituto Green de Geofísica e Física Planetária, na Instituição Scripps, de Oceanografia. Ele revelou que a falha de San Andréas atingiu um nível de estresse suficiente para desencandear um terremoto de magnitude 7 ou maior. Também foi descoberto nesse estudo que o risco de um terremoto massivo estava aumentando mais rápido do que os cientistas haviam previsto. O diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia fez um anúncio arrepiante sobre esse terremoto iminente há alguns anos. Segundo ele, a falha de San Andréas parece estar em um estado crítico que poderia gerar um grande terremoto a qualquer momento nas próximas décadas. Isso não é novidade para os californianos. No entanto, já estabelecemos que a região suportou sua parcela justa de terremotos no passado. Mas os especialistas alertaram a população que a porção sul da falha parecia estar travada, carregada e pronta para entrar em ação. Então por que exatamente os sismologistas estão alarmando o público? É porque não houve um evento de liberação de estresse importante na parte sul da falha de San Andréas desde 1857. Algum estresse entre as duas placas está se acumulando bastante, bem rapidamente. Parte dele foi liberado com um catastrófico terremoto de magnitude 7,8 de 1906 em São Francisco e posteriormente no terremoto de Loma Prieto de magnitude 6 no ano de 1989. O segmento sul da falha de San Andréas ainda não viu um evento dessa magnitude até o momento. Isso levou os cientistas a especular que um terremoto enorme nesse segmento é iminente. Devido à grande quantidade de estresse que esse segmento acumulou, eles temem que seja o grande. Terremotos fortes ocorreram no segmento central e norte recentemente, mas passaram 300 anos desde que ocorreu uma grande ruptura no segmento sul. Segundo o estúdio de Uri Fialco, um grande terremoto nessa parte da falha de San Andréas causará grandes danos à área metropolitana de Palm Springs, Índigo. Outras cidades nos condados de São Bernardino, Riverside e Imperial da Califórnia e no município de Mexicali também sofrerão danos significativos. O terremoto seria sentido fortemente em todo o sul da Califórnia, incluindo as áreas densamente povoadas do condado de Los Angeles, condado de Ventura, condado de Orange, condado de San Diego e alguns outros municípios. Os especialistas alertaram que os prédios mais antigos serão mais propensos a danos ou colapso. Prédios construídos em cascalho não consolidado ou em áreas costeiras em lençóis freáticos elevados também estarão em risco. Fialco enfatizou que todos esses dados sugerem que a falha está pronta para o próximo grande terremoto, mas não podemos dizer quando exatamente acontecerá o disparo e o terremoto. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Já se passaram mais de 16 anos desde a sua publicação e até agora o sul da Califórnia não testemunhou um terremoto substancial. Mas mesmo que ocorra em breve, nossa capacidade atual de prever terremotos com precisão suficiente não é confiável o suficiente para um evento dessa magnitude. A previsão mais recente do Serviço Geológico dos Estados Unidos é chamada de Previsão Uniforme de Ruptura de Terremoto da Califórnia 3. Estima-se que um terremoto de magnitude 6,7 ou maior tenda a ocorrer quase todos os anos no estado. Este relatório também estimou que há 7% de chance de ocorrer um terremoto de magnitude 8 ou maior em algum lugar ao longo da falha de São Andréas nas próximas três décadas. Um estudo diferente do SGS, de 2008, tentou prever as consequências físicas, sociais e econômicas no caso de um grande terremoto no sul da Califórnia. Esse estudo especulou que um terremoto de magnitude 7,8 ao longo do segmento sul da falha causaria cerca de 1.800 mortes e danos financeiros de cerca de 213 bilhões de dólares. A Califórnia parece ser o epicentro de iminentes desastres naturais. O medo do grande terremoto já era o suficiente para manter os californianos acordados à noite. Mas agora, os pesquisadores descobriram um tipo mais recente de terremoto. Pesquisadores do sul da Califórnia descobriram que esse novo tipo de terremoto pode ocorrer muito mais profundamente do que se pensava, quase 24 quilômetros de profundidade no manto superior da Terra. Não pode ser detectado usando sensores sísmicos tradicionais. Esses terremotos mais profundos têm o potencial de tornar os terremotos muito mais destrutivos do que previamente previstos. Até essa descoberta, os cientistas acreditavam que os terremotos ocorriam apenas na metade superior da crosta terrestre. Pensava-se que os terremotos no sul da Califórnia não ocorriam mais profundamente do que 10 a 24 quilômetros. Isso porque abaixo disso fica o manto, que é incrivelmente quente. E a rocha em sua profundidade se torna um líquido semelhante ao mel, no qual a tensão sísmica não pode se acumular. Mas a equipe da Cautet, em Passadena, usou alguns dos sensores sísmicos mais sensíveis e detectou pequenos terremotos ao longo da falha Newport-Englewood. Esses terremotos foram mais profundos do que 24 quilômetros. Essa é a mesma falha em que ocorreu o terrível terremoto de 1933 e matou cerca de 115 pessoas na área de Long Beach. Até agora, os terremotos profundos detectados ao longo da falha foram menores. A maior magnitude registrada foi de cerca de 2. Mas a equipe acredita que terremotos se estendendo tão profundamente são capazes de tornar os futuros terremotos muito mais desastrosos. A falha Newport-Englewood é do mesmo tipo que a San Andreas, o que significa que a maior falha da Califórnia, a San Andreas, também pode começar a experimentar esses terremotos profundos. Os pesquisadores começaram a investigar a possibilidade desses terremotos mais profundos após o terremoto de abril de 2012 no Oceano Índico, que atingiu ao largo da costa de Sumatra. Foi registrado um terremoto de magnitude 8.6 e foi considerado o maior do seu tipo já ocorrido. Isso ocorreu em uma falha conhecida como deslizamento de falha, que é também o mesmo tipo das falhas Newport-Englewood e San Andreas. Os especialistas estavam tendo dificuldade em explicar como o terremoto de Sumatra ficou tão grande. A ciência existente não conseguia responder a essa pergunta. A única explicação lógica era que o terremoto penetrou mais profundamente que a crosta, até o manto. Agora, a equipe da Caltech descobriu que isso também é possível para a linha de falha Newport-Englewood. Caso um terremoto raso nessa falha se estenda mais profundamente no manto, ele poderia alcançar a força de uma magnitude 7.4. Isso é uma má notícia para toda a região sul da Califórnia, que já enfrenta a ameaça de um grande terremoto na falha de San Andreas. Por enquanto, os pesquisadores sabem muito pouco sobre esse novo tipo de terremoto. Eles estão preocupados com isso, mas também admitiram que esses terremotos profundos também podem ser apenas pequenas conversas locais e não se conectarão entre si. Então, há uma chance de que esses não afetem os terremotos ocorrendo mais perto da superfície. Ampoeiro acha que é uma boa notícia que esses terremotos profundos nunca se quebrem juntos. Isso significa que eles podem se quebrar em terremotos pequenos, mas não em terremotos maiores. Agora, eles precisam investigar mais essa descoberta em várias frentes para entender melhor a física da linha da falha Newport-Englewood. Só um tempo dirá quão perigoso é realmente esse novo tipo de terremoto e que tipo de ameaça representa. Provavelmente não é tão ruim quanto os terremotos não convencionais recentemente descobertos causados pelo fraturamento hidráulico. Agora me diz, o que você acha? Será que esse terremoto está próximo de acontecer? Comente aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço e eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau.